Eu sou da terceira natural da Vila de São Sebastião, casei para a feteira, fiz 14 anos casada na feteira e estou aqui há 56 anos no Canadá. A fazer o quê? A fazer o quê? A trabalhar. Com 4 filhos que vim aqui para o Canadá. Mas graças a Deus tive um marido que foi rando a professora. Tem uma vida muito boa e ele comprou um belo de sozinho, sozinho, por 4 milhões de centros do meu marido. Mas ele já se foi embora. Mas deixou a família toda muito boa. Muito boa, muito boa, senhora. Essa cão, apesar de um bem rico marido, já morreu há 9 anos e me deu. E é, foi uma vida muito boa aqui no Canadá e também a Leia tinha uma vida muito boa na feteira. Mas aqui foi uma pessoa para comprar e vender e foi uma pessoa muito nascida. Muito, 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 muito marido. Nunca me esquece. A senhora saiu da terceira com que idade? Trinta e duzentos. Trinta? Com 4 filhos. E porquê? Porque o meu marido era uma pessoa, tive uma vida muito boa lá na feteira, mas só que o meu marido era uma pessoa que queria e queria e queria muito mais. Ele foi para a América, teve três anos na Califiorna, ordenhava a casa lá. E depois, veio aqui para o Canadá, teve aqui dois anos sozinho, e eu lá na feteira com os meus quatro filhos. E viemos para aqui. Foi difícil, foi difícil. Ah, quatro filhos. Foi difícil desse momento. Muito difícil, muito difícil. E depois estivemos aqui, vim para um flat, moroado num flat, três meses. E depois, a fim de três meses, ele comprou uma casa. Por 22 mil dólares, naquele tempo. E depois vendeu, fomos para uma nova, e depois vendeu a esta, fomos para uma outra, mudámos aqui para Missa e Salga. E a gente estamos aqui há 48 anos aqui em Missa e Salga. Mas vim em 67 para aqui, os meus filhos. E valeu a pena emigrar? Mas valeu, valeu, valeu. Até porque, não é, pronto. Mas temos uma vida lá muito boa. Qual era o negócio então que o seu marido teve? Aqui? Aqui? Aqui o meu marido era comprar apartamentos e vender. Primeiro comprou um sexplex, vendia. Depois, primeiro comprou um sexplex. Há fim de seis meses, comprou mais um outro sexplex. Depois vendeu, foi comprar 32 apartamentos. E depois vendeu, foi comprar 48 apartamentos. Em Inhalqueville, na Bronte. Pedro Rui, que é a área linda, boa. E ele comprou sozinho por 4 milhões e 100. Não tinha metade. Mas ele tem sempre, 87 anos, que ele tem sempre. E eu hoje tenho 88. E a Sara hoje está com quantos anos? 88. 88, é uma jovem. Ah, caralho, não é assim. Já lá vai este tempo. Mas pronto, temos aqui... E os dois filhos? Estão todos cá? Os meus filhos estão todos cá. Com netos. Eu tenho nove netos. Nove netos e três bisnetas. E eu tenho quatro filhos. Doa, três filhas. A mais velha, com 65. As minhas gêmeas, com 60 anos. Agora para janeiro fazem 61. Uma e filhos, 62. E a senhora trabalhou aqui, fazer o quê? Fazer o quê? Que lindo. O meu marido tinha uma companhia de colina. A gente tinha seis mulheres a trabalhar para a gente, mas elas começavam às seis e acabavam à meia, não. E a gente ficava... E nunca trabalhei aqui no Canadá, sete nem oito horas. A minha vida aqui no Canadá foi a trabalhar treze, quatorze horas. A começar às cinco e meia da tarde, ou às cinco, e acabar às oito. Às oito horas da manhã ainda limpava vidros e as pessoas já estavam a entrar para as ofas. Trabalhei muito, mas tive muita saúde. E como eram os filhos naquele tempo? Quatro filhos? Os meus filhos, pois eram novos... Os meus filhos vieram para aqui, a mais velhinha, com nove anos. As minhas gêmeas, com três anos e meio. O meu filho, com quatro anos e meio. Mas o que foi muito bom para a gente foi um primo do meu marido, que veio aqui para o... Que veio, estava aqui no Canadá e veio-me-lo lá para a nossa casa, com o filete em cima. E a gente também os se enverge. E eles, à noite, a gente jantava, tarde a gente jantava e ímos para o nosso trabalho. E eles, não temos muita gente, aquele primo do meu marido, e eles davam à Ana um copo de leite para os meus filhos irem para a caminha. E aí de manhã chegava, toca amanhã, eles, para irem para a escola. Foi um boadinho a vida difícil. Mas, com saúde... Valeu a pena, valeu a pena. Mas valeu a pena. Valeu, valeu muito a pena. Diga a verdade. O meu marido foi uma pessoa extraordinária. É verdade. E antes de vir para aqui, o que é que faziam lá na Teveiros? Pois eu, então, tinha uma vida boa lá. Mas o meu filho, com a minha sogra, dizia, para que é que aquele filho quer emigrar? Ah, porque é que ele quer ir para aquele ferro? A gente tinha uma vida muito boa. E a gente cozia lá pão. Mas eu nunca, nunca aqueci o forno, nem nada. E tinha uma pessoa que me vinha a coisar e aqueci o forno. E tinha uma vida boa. Isso. Mas pronto. E o seu marido, o que é que fazia lá? Ah? O que é que ele fazia? Era lavoura. Uma lavoura. Tinha dois empregados. E tinha, era lavoura. Mas o meu marido não queria saber nada daqui. Não queria, não queria, não queria saber. Ele, depois de ir da Califórnia, o meu sogro morreu. Dali a tempos, e ele dizia assim, Eu nunca mais emigro que meus sogros tinham. E eu nunca mais emigro, para quê? Olha, o meu pai foi assim, agora, e não levou nada. Dali a seis meses, aqui para o Canadá. A gente tinha um cunhado de nós, que ele era o doutor de registro de Perdiguel, em Ponta Delgada. E ele viveu lá 48 anos em São Miguel. E eu, que não queria esperar lá para a terceira, porque era muito mais do meu lado, menos passaportes. E ele veio para São Miguel, porque o cunhado era uma pessoa muito boa, para cá em São Miguel, porque ela era o doutor de registro de Perdiguel. E a mãe olhou o passaporte, e ele veio e o estende para aqui. E pronto, foi a nossa vida assim. Ok, muito bem. O seu nome é? Rosária Borges. Ok, eu sou o António Varim. Muito obrigado. E aí, eu fico muito obrigada ao senhor, por essa entrevista. E muita saúde para a gente de todos. E que isto se repita por mais antes. Talvez não vá ser para mim, porque a minha ideia já está muito avançada. Não está nada. Mas, vamos esperar para isto tudo. Há de aparecer outras oportunidades. Há? Vamos ver. Obrigada, senhor. Ok, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e álido de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.